A assistência social por meio do projeto Meu Bebê Melhor entregou na manhã desta quinta-feira, mais uma vez, kits para as mamães em Rolim de Moura. A ação contemplou ao todo 100 famílias. Nós passamos reuniões, eventos no qual a gente orienta as gestantes, dá um apoio maior às gestantes. Com esta situação toda da pandemia agora, nós estamos fazendo isso via online. As mamães que participam, nós entregamos através do município 100 kits, então são 100 mamães que vão ser beneficiadas. E essas mamães então fazem esse projeto, esse acompanhamento e ganham como benefício aí, bolsa, banheira, todos os produtos de boa qualidade. Além do kit, durante a gestação elas recebem apoio da assistência por meio de palestras e atividades. Essas gestantes chegam para a gente através de demandas espontâneas, mas nós também mantemos contato com as UBS aqui de Rolim de Moura, onde elas também encaminham essas gestantes que são carentes. E os critérios para essas gestantes estarem se inscrevendo aqui com a gente é que sejam de baixa renda, sejam aquelas gestantes que realmente necessitam do kit. Elas vêm, fazem o cadastro, elas passam a ser acompanhadas através do PAIF, que é o programa de atendimento integral à família. Essas gestantes têm que estar com o pré-natal em dias, ela tem que vir com toda a documentação dela e a caderneta de gestante. Nós fazemos, antes da entrega desses kits, é feito palestra, é feito orientações. Esse ano foi um ano diferencial, não só para a gente que atende aqui na assistência social, como para todos nesse nosso Brasil que está acontecendo essa pandemia. Então, os encontros foram feitos todos via online. São 100 kits que vão ser entregues ao total. Nós criamos um grupo via WhatsApp e vamos dividir essas gestantes. Nós já começamos segunda-feira, então cada segunda-feira vão ser inseridos 20 gestantes no grupo, onde elas vão estar participando, trocando ideias, assistindo vídeo, algumas palestras. E a partir daí, para poder estar ganhando esse kit.